Que é assim, ó, eu vou ser bem sincero aqui, vocês sabem que eu falo, tá? É uma puta de uma idiotice isso aqui. Os caras entraram na casa do Carioca, poderia ser de qualquer outra pessoa, não só do Carioca, tá? Você não sabe quanto tempo o cara passou farmando, você não sabe quanto tempo o cara demorou pra conseguir as coisas pra você entrar e abusar por ser policial, que eu já fui policial, entrar na casa dos outros e roubar tudo. Quando a administração libera um roleplay de corrupção pra você, não é esse tipo de corrupção. Você entrar na casa de alguém e roubar. A corrupção é você poder, tipo, sei lá, soltar um cara que é amigo seu, pra ele te dar um dinheiro, mas com o consentimento do cara que tá sendo lesado, não de um cara que não sabe de nada que é o Carioca, entrar na casa dele e roubar tudo. Eu torço aqui pro Carioca passar o carreto em geral, matar geral e todo mundo tomar PD, inclusive ban também. Coisa de imbecil, mano, é o que eu falo. Colocou na civil um bando de imbecil que não sabe fazer nada de polícia, só fazer roleplay de bandido. O que eu falo é o que eu falo é negativo.